Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estava de boas no YouTube até que vi um vídeo de um canal chamado Big Boss, aonde ele falou que lançou o spoiler do episódio 67 parte 4 de Esquibitoilete. E eu fui procurar, pois achei impossível lançar um spoiler depois de 6 dias de lançamento do episódio. Então fui no Instagram do da Fuki Boom, e não achei nada. Depois, fui no Discord dele e também, nada. E quando eu estava sem esperanças, fui na loja dele e... Eu estou chocado, porque depois de 6 dias, e uma raridade a Raha estou indignado. Mas bora analisar bem a foto. Então, a primeira impressão que a gente tem vendo essa foto, é que, o Titan TV Man, está olhando para o nosso Cameraman, P.U.V. Parece que ele está tendo mais interação com o P.U.V. Pois no final do episódio parte 3, ele também olhava para a gente. Isso pode significar que o Titan TV Man gosta da gente. Então gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço.